Olá amigos, Vitor Souza para a CNT. Trago para vocês uma notícia trágica, uma notícia policial de um fato ocorrido nesta manhã, dia 12 de fevereiro, quarta-feira, na cidade de Santana do Livramento. Mas uma situação ocorrida durante a apuração desses fatos acabou chamando a atenção de policiais, de populares e acabou até mesmo nas redes sociais se sobressaindo ao fato de um homicídio ocorrido naquela manhã. Estou gravando aqui na tela do computador a imagem deste cãozinho. Peço a vocês que observem a expressão deste cãozinho. Uma expressão triste que comoveu a todos no local daquela ocorrência. Do lado esquerdo aqui, nota-se o pé de uma pessoa, do lado esquerdo do cãozinho, ao lado direito, um policial do IGP, Instituto Geral de Perícias, Polícia Criminal, que fazia o levantamento então de um homicídio ocorrido nesta manhã na cidade de Santana do Livramento. Deixa eu passar outras imagens para vocês. Aqui os populares e também aqui um policial militar observam lá junto à parada de ônibus, debaixo de uma lona preta, o corpo de um homem e aqui ao seu lado, um cão deitado no peito do homem sem vida. Aqui dá para ver um pouco melhor. O cachorro se debruçou sobre o peito no seu tutor agora ali no chão sem vida. É uma notícia triste, gente, mas que com esse fato, com essa situação aí ocorrida, gerada por esse cãozinho, acabou repercutindo muito nas redes sociais, e o fato do cãozinho ali então, acabou se sobressaindo a própria notícia. A notícia é de jornal A Plateia, da cidade de Livramento, vou repercutir aqui para vocês. Por volta das 7h30 da manhã desta quarta-feira, dia 12, a Brigada Militar foi informada que havia um homem possivelmente sem vida na rua Héctor Acosta, próximo à escola Doutor Elbio. Ao chegar no local, a guarnição encontrou a vítima identificada como Rogério Lemos, de 31 anos, caído próximo a um ponto de ônibus. Ao seu lado, apenas o seu cachorro lhe fazia companhia. Junto ao corpo, não foi encontrado nenhum documento que pudesse identificá-lo. Posteriormente, o IGP, Instituto Geral de Perícias, foi acionado para realizar a perícia. Durante o trabalho, os peritos identificaram uma lesão na cabeça, próxima à orelha esquerda, e vários golpes de faca na região do tórax. Essas perfurações, inclusive, apontadas pelos agentes como provável causa da morte. A polícia civil passa a investigar o caso. O texto é de João Vitor Montoli e as fotos de Matias Moura, do jornal A Plateia, da cidade de Livramento. Esse tipo de cena, cada vez se torna mais frequente, até mesmo através das mídias sociais, acabam se difundindo mais e se tornam cada vez mais públicas. E muitas vezes se sobressaem, como nesse caso, ao próprio fato da ocorrência maior, que é o homicídio. Mas isso acaba repercutindo, porque infelizmente ainda nos causa estranheza, muitas vezes, as demonstrações de afeto, de carinho e de amor dos animais em relação ao homem. E quando isso acontece, acaba gerando uma grande repercussão, como é esse caso. Mas quem tem o seu pet, quem tem o seu cão, o seu gato, tem essas demonstrações diariamente em sua casa. E aproveito, neste momento, então, para pegar a deixa aqui, nessa ocorrência, para falar sobre os bons tratos aos animais. não abandone jamais um cãozinho, um gato. Se você não tem condições, de fato, de cuidar dele, procure alguém responsável para fazer isso. Mas jamais, jamais, entregue-o à própria sorte. Veja essa imagem. saiba que o amor desse cãozinho pelo seu amigo, pelo seu tutor ali caído, provavelmente é o mesmo amor que o seu cãozinho, que o seu gatinho, sente por você. A gente lamenta essa morte, lamenta aí essa vida que se perde, de forma tão violenta, não se sabe as causas, a polícia ainda está investigando, isso deve aparecer aí já nos próximos dias, já deve ser levantado, apurado alguma coisa. Mas nessa tragédia, a gente faz esse apelo. Cuide mais daquele que tem um grande amor por você e você às vezes não dá a devida importância. Observem esse caso. Vitor Souza para a CNT, canal Notícias de Teutônia. Transcrição e Legendas Pedro Negri